Fala pessoal, bem-vindo a mais um Gestores em Ação, o quadro da Nova Futura, onde a gente sempre traz um entrevistado para falar sobre seus produtos, como gerencia e administra a sua carreira de administrador de carteira, gestores, fundos. E hoje a gente tem o diretor de investimentos e sócio fundador da Armor Capital, Alfredo Menezes. É uma honra receber ele no nosso quadro, mas antes da gente conversar com ele, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente aí embaixo o que você acha de interessante e o principal, ative o sininho para receber novas notificações sobre os vídeos que nós vamos sempre estar trazendo aqui no canal da Nova Futura. Bom, Alfredo Menezes, satisfação recebê-lo aqui no nosso quadro. É um prazer estar aqui na Nova Futura, podendo bater um papo com vocês. Boa. Alfredo, quem está aqui nos assistindo e quer saber um pouco mais da história da Armor, como chegou a Armor, eu queria que as pessoas tivessem também um pouquinho do conhecimento do seu histórico até chegar na Armor. Conta para a gente como que foi a chegada até a Armor. Vou fazer um breve relato, até porque eu tenho 45 anos no mercado, se for ficar detalhando tudo, eu vou ficar uma hora falando, vocês não vão aguentar de chatice. Mas comecei no mercado com 14 anos, numa corretora de valores, e me encantei por isso. Acabei indo para o Banco Auxiliar, o Betofe, depois fui para o BCN, e no BCN eu cheguei a ser diretor de tesouraria. O Bradesco comprou o BCN, aí eu acabei assumindo a tesouraria do Bradesco também. Aí depois, dentro do Bradesco, virei executivo, virei área econômica, virei umas áreas comercial. E aí, uns seis anos atrás, eu saí do Bradesco para montar um fundo exclusivo, um family office, para cuidar do patrimônio da família. E foi muito bem. Claro, tesouraria e fundo não são iguais, tem um processo de adaptação. Esse fundo deu uma média a 400% do CDI. Chegando em 2019, com o SELIC A2, com a reforma da Previdência, e mais, o pessoal que estava comigo, alguns que vieram do Bradesco, que estavam comigo, era o pessoal que tinha ambição de crescimento profissional, que um family office não permite. Falei, pô, a gente tem um histórico bom de volatilidade, fundo de Previdência, as regras estão mudando, e a reforma da Previdência faz que seja um produto interessante. Falei, pô, era o momento de a gente abrir uma gestora. Então, em 2019, nós começamos o processo de abertura de gestora, começamos a distribuir em outubro do ano passado, de 2020. E essa gestora hoje, grande parte das pessoas que compõem, são pessoas que trabalharam junto, ou seja, no Bradesco, no BCN, inclusive, toda a nossa área econômica principal veio de lá. E tem sido um processo agradável, estamos hoje em torno de 280 milhões, é uma gestora pequena, e estamos nas plataformas, algumas plataformas, aqui na Nova Futura também, uma grande casa. e esse é o resumo da minha vida profissional. E eu adoro o mercado, sempre vivi mercado, e eu tive, sei lá, em torno de uns 18 anos como tesoureiro, entre tesoureiro do Bradesco e do BCN. Então, eu pedei toda a modificação no mercado que existiu aqui. Muito bom. Eu queria até pegar o gancho, né, que você tocou no assunto de previdência, e vocês têm um fundo de previdência, né, e eu queria começar, então, por ele, né. Antes da gente entrar nos detalhes de como é o fundo de previdência da arma, eu queria que você falasse um pouco, né, como que você vê hoje a questão da previdência no Brasil, né, a pessoa que está nos assistindo, ela tem que se preocupar com a previdência, né, principalmente porque a questão fiscal de um país impacta muito a previdência. E a gente sabe que a situação fiscal hoje do país tem ali as suas fragilidades. Então, eu queria, né, começar por esse ponto, né, como que você vê a questão da previdência hoje no Brasil, e como que a pessoa que está nos assistindo, com o clique e aplique, vai conseguir chegar até a arma. Pessoal, na nossa plataforma é simples assim. Clique e aplique e você cai direto lá no fundo da armor. E ele vai começar falando agora sobre essa questão da previdência. Bem, acho que a previdência é um assunto muito importante. E quanto mais cedo você começar, mais fácil fica para você ter uma velhice confortável. Se achar que vai depender de aposentadoria e a previdência pública, esquece, nós seremos um país de idosos miseráveis, né, porque não adianta achar que a previdência vai dar conta ainda mais com o envelhecimento da nossa população. Mas acho que o produto previdência é um produto muito bom, que infelizmente foi muito mal utilizado, de repente, por grandes organizações. Por que eu digo isso, né? Você tinha ali o fundo de previdência como instrumento de receita dos grandes bancos, e às vezes tem uma taxa de organização muito alta, com uma rentabilidade muito baixa. Então, ficava inviável, ainda mais num país de inflação alta. Então, era normal. O cara precisava de um empréstimo do banco, né, falar, então compra uma previdência aqui ou um título de capitalização. Bem, com a reforma da previdência que ocorreu em 2019, mas a própria mudança da legislação do fundo de previdência, nós enxergamos que é um belo produto, especialmente para aquele que é assalariado, né, e tem imposto de renda na fonte. Então, você imagina o cara assalariado, que tem um alíquota aí próximo de 25% de imposto da fonte. Até 12% dessa renda, você pode aplicar no fundo de previdência, que você não é tributado, ou seja, você tem um benefício fiscal, você não vai pagar os 27,5%. Então, você aplica nesse fundo, e a alíquota, se você ficar até 10 anos, a alíquota cai para 10 de 27. Então, você vai deixar ele pagar uma alíquota de 27,5. Que é a tabela regressiva. Isso. Ou 25, no caso. E pode cair até 10. Lembrando que, como você não pagou imposto de renda na frente, você está tendo todo o rendimento do seu imposto de renda. Então, se eu trazer esses 10 para valor presente, descontando os juros reais, na verdade, você está descontando uma alíquota de 25 ou 27,5 em torno de 4. Está certo que é uma limitação de 12% da sua renda. Então, se você tiver um bom gestor, que consiga te dar uma rentabilidade compatível com a inflação mais um plus, ou ao CDI, que o mercado mais gosta, eu ia falar um absurdo, é uma palavra forte, mas você não poder aproveitar esse benefício é você deixar dinheiro na mesa. E vai deixar dinheiro na mesa para o governo. E, além disso, o fundo de previdência, ele é um belo instrumento para a sucessão familiar. Porque o beneficiário do seu filho só vai pagar imposto de transmissão de bem, você não vai ter come-cota, porque hoje, todos os fundos, tirando os fundos exclusivos, mas todos os fundos têm come-cota. Ele rendeu, separa o imposto ali no semestre. Esse não tem. Você fica ganhando o juros sobre o imposto que você teria que pagar. Então, no meu ver, é um belo produto. Infelizmente, hoje, a indústria de fundo, de multimercado e de renda fixa, tem bastante gente competente, inclusive na Amor, né? Mas, no fundo de previdência, quando eu procuro olhar, são poucos, muito poucos. As rentabilidades são muito ruins. E a Amor está aí, o nosso fundo está com 145% do CDI na média. É um fundo que tem uma característica de aplicar em bonds lá fora. A gente tem a AX, desculpa, a Amor, nós temos muito foco em aplicar em títulos de renda fixa nos Estados Unidos, como um todo. especialmente de empresas corporativas, primeira linha. Então, na média, a gente tem entre 30% a 40% alocado lá fora. Que nos garante, além de um... como que eu vou colocar... que nos garante, um lastro de primeira linha, de qualidade também. É, acessar mercados com bons produtos, com rentabilidades. E foi bom você tocar na questão da sua equipe, porque eu lembro lá atrás, quando a gente recebia nossos treinamentos para analisar, qual fundo aportar, qual fundo de previdência escolher, eu lembro exatamente na primeira aula que o professor foi bem claro, né? Analise a equipe, Porque muitas vezes, pessoal, o know-how que esse gestor, esse diretor de investimentos, ele traz ali no seu fundo, é muito importante porque o Alfredo, por exemplo, ele vem de uma instituição que é uma das maiores do Brasil. Então, assim, é inquestionável o know-how que você está trazendo para a previdência para a sua, dentro da sua, da sua plataforma. E quando você fala os nomes, as pessoas que estão ao seu lado, realmente a gente vê e isso se traduz também na performance do fundo, a gente acompanha, é uma performance muito boa, né? Então, assim, pessoal, clique, aplique, e você também tocou no assunto do investimento no exterior. O Banco Central, recentemente, sinalizou que é crescente o número de pessoas físicas que estão acessando a investimentos no exterior, né? E a Armor também tem exposição a esses investimentos, que são investimentos que trazem bons retornos, um mercado que é extremamente líquido, né? E essa pessoa que está nos assistindo agora, né? Que viu você tocar na questão investimento no exterior, e eles adoram investimento no exterior, né? No clique, aplique aqui, que eles vão ali para a arma, como que eles vão saber um pouco mais sobre esse fundo, tá? O que aplica, o que tem exposição nos investimentos no exterior. Você pode falar um pouquinho mais sobre ele? Olha, o fundo de previdência, ele tem em torno de 32% hoje no exterior, sendo que 32% em renda fixa, né? São bons que pagam juros semestrais de empresas de primeira linha, e temos também algo como 12% de bolsa americana, o SP500. Por que o SP500? Porque para as 500 maiores empresas, então a gente espera a economia antiga e a nova economia, então, e como a gente acredita, a economia americana é bem dinâmica, tem um potencial, tá crescendo muito acima da média de todos os emergentes, mesmo com a futura subida de juros, né? Que tá prevista aí para o ano que vem, a gente acha que é realmente nos Estados Unidos é um bom ativo. Então, nos nossos fundos, tanto da Previdência quanto do fundo Arx, que é um pouco mais volátil, é um multimercado, nós temos alocação tanto em bonds quanto em bolsa americana. E nós estamos estudando o Arx, desculpa, o Arx e o é para investidor qualificado. E por que? é para investidor qualificado. Só para o pessoal que está nos assistindo saber, o investidor qualificado, ele precisa ter um aporte inicial de qual o valor que a gente está falando. O aporte nosso é 10 mil. O problema é que o investidor qualificado, em teoria, pela CBN, fazendo isso, ele tem que ter um milhão de aplicações financeiras, investidor. Mas quem faz essa parte é o distribuidor, está dentro do perfil do investidor. Mas o Arx é um fundo de volatilidade alta, diferente da Previdência, que é um fundo de volatilidade bem mais baixa, tem alocações principais muito parecidas com o Arx, mas tem muito menos exposições em derivativos que o Arx tem, seja na bolsa aqui dentro ou na bolsa lá fora. Então, a gente tem uma visão de uma receita no resultado corrente, constante, porque a gente acredita que o fundo de Previdência pode ter sua volatilidade, mas não pode ser nada exagerado, porque é o dinheiro da sua aposentadoria, é o dinheiro da sua, então eu só posso ter ativo em primeira linha, eu não posso correr risco de crédito com o dinheiro de um cotista que é para o futuro dele, então a gente não opera crédito praticamente na Previdência. Mesmo os bondes que nós temos normalmente são semi-soberanos, tipo o Banco do Brasil, Petro, então são alguns bondes que é risco praticamente Brasil, então a gente toma muito cuidado, já o ATS ele corre mais risco de crédito e mais risco de derivativo, mais um motivo para ser investidor qualificado. Sim, dados recentes da B3 mostra que a gente quase encostou nos 4 milhões de CPFs e que grande parte desse número talvez entre 25, talvez até menos que isso de idade e grande parte acha que sempre é muito tarde para começar a investir e você é uma pessoa experiente, essa pessoa que está nos assistindo que tem essa percepção que ela acha que ela nunca vai começar a investir principalmente num fundo de Previdência, ela às vezes acaba postergando, que dica que você daria para essa pessoa que está chegando e que assim, ela acha que ela nunca vai precisar investir, por exemplo, num fundo de renda fixa, num fundo de Previdência, num multimercado. Ou mesmo numa ação para receber dividendos, talvez. se o ser humano soubesse o poder dos juros compostos da capitalização, ele começaria o quanto antes. Então, o efeito é exponencial, porque você recebe juros sobre juros. Então, às vezes é muito melhor você começar com 18 reais, 18 anos, com 100 reais mensal, eu tenho que começar 25 mil. Boa observação. Eu estou fazendo, estou falando aqui de cabeça, mas a gente pode fazer a conta exata. Então, quanto mais cedo você começar, o seu aporte necessário é muito inferior, porque você recebe juros sobre juros, você capitaliza, então a função tempo é seu favor. Quanto mais tarde, para você ter mesmo valor final, você vai ver que em cinco anos triplita o valor necessário, ou quadriplita, depende de juros reais que você tem na economia. Então, eu acho que você começar a trabalhar, cara, desde que seja 5% do seu salário, 10% começa a fazer. Investir um pouco para começar a fazer as aplicações. Porque é para garantir o seu futuro e o tempo a seu favor. O tempo em juros compostos te mata, quanto mais longo, é a melhor coisa que tem. Isso vale mesmo para uma ação. Vou comprar uma ação, quanto mais cedo você comprar, se a empresa for boa, é claro, aí tem toda análise, você vai receber os dividendos, aí você vai comprar mais ação, você vai aumentando o estoque do seu ativo e os seus dividendos lá no futuro. Claro que na época precisa analisar a empresa, se ela vai ser viável ao longo prazo. Mas a questão de renda fixa ou no fundo de previdência como o nosso, fica mais fácil. Então eu acho que a dica que eu daria é quanto mais cedo você começar, melhor. E eu acho, talvez essa geração não tenha conhecimento de como era difícil você surfar, por exemplo, economias desenvolvidas. Então hoje, essa geração que está chegando, tem que ter a consciência, pessoal, de que vocês estão tendo a possibilidade de investir em produtos que pessoas antigamente não tinham e principalmente com gestores que hoje podem estar fazendo isso por vocês. Então, está aqui a recomendação e a dica do Alfredo Menezes. O quanto antes começar é muito importante. Abra sua conta, faça uma visita na nossa plataforma, os fundos da Armor Capital está lá, você consegue fazer a aplicação muito simples, clique e aplique. E futuro, Alfredo? Vamos falar um pouco agora dos planos da Armor para o futuro. Bem, a Armor, ela optou no início de abrir fundo com maior alocação possível lá fora, que no caso teria que ser qualificado, que seria 40%. mas a gente vê uma certa demanda para o não qualificado também. O que muda? Muda aquela legislação, permite no máximo se alocar 20% lá fora. Mas nós decidimos, nós estamos abrindo um fundo para o não qualificado também, deve estar na prateleira no início do ano que vem, com o valor inicial bem mais baixo para atender exatamente esse pessoal novo, que está começando no mercado. Vai ter uma volatilidade menor, o objetivo realmente é ter um investimento a médio e longo prazo com risco menor e exatamente para esse pessoal mais novo para fazer a sua... Um ticket de entrada mais baixo e com uma volatilidade mais adequada também para essa galera que está chegando muito bom. É um produto... O nome do fundo vai ser o Amor Short, para falar inglês, é o meu pronúncio short, de espada, né? E acho que no início do ano que vem já está na prateleira e estamos... A gente vê que tem demanda bastante... Até uma demanda boa e até porque com juros subindo, você não precisa ter um fundo com uma volatilidade tão alta, né? Cabe um fundo com volatilidade menor. Então, essa é a nossa ideia, esse é o novo produto. É, a gente até aqui na Nova Futura, bom, eu não preciso nem falar, tem uma procura pelos fundos da Armor e eu acho que esse novo produto, com o ticket de entrada acessível, para essa galera que está chegando, é super interessante, uma vol de 4% é completamente suportável, tá galera? Então, é um produto que vai trazer aí, como todos os outros da Armor, vai trazer uma rentabilidade boa, né? Ainda mais com o Alfredo no comando e a gente vai ficar aqui na expectativa para estar lançando esse novo produto Armor Swords na plataforma da Nova Futura. Então, assim, pessoal, eu queria que vocês, né? Além de passar na plataforma da Nova Futura, conhecer ali os produtos da Nova Futura, visite também os canais da Armor, Captain. Alfredo, quais os canais da Armor? Olha, nós temos um site, né? É armorcapital.com.br, temos aí no Instagram também, Armor Capital, temos no LinkedIn, aliás, no LinkedIn, aliás, no LinkedIn, eu sou um seguidor assíduo da Armor, porque é lá no LinkedIn, pessoal, que a Armor solta o famoso relatório de câmbio da Armor, que é hoje referência, eu não vou nem falar aqui no mercado financeiro, é no Brasil, porque se fosse só no mercado financeiro, a gente estaria sendo até restrito, mas tem muitas empresas de câmbio, tá? Que lê esse relatório da Armor Capital, relatório que é colocado, se eu não me engano, às quintas-feiras, final de semana, quinta ou sexta-feira, lá no LinkedIn da Armor Capital. Então, pessoal, vai lá, segue, que vocês não vão se arrepender desse relatório, traz muita informação, é extremamente importante para quem tem contratos em câmbio e também negocia contratos em câmbio, tá bom, pessoal? É importante até para quem pensa em viajar, fazer um planejamento, se comprar dólar agora ou não, então acho que é um projeto. bem pontuado também. Então, é isso, pessoal, agradeço aqui a participação do Alfredo Menezes, nós vamos ter também outros episódios com o Alfredo, onde ele vai falar também sobre, né, como que ele opera, como que é o seu dia a dia no fundo, mas isso é para o nosso outro episódio, tá, que é o fechado com o mercado, e antes da gente terminar, né, de novo, reforçar, se inscreva no canal, deixe seu like, dê um tapa aqui no like aqui, e o principal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, inclusive, dos novos vídeos que a gente vai fazer com o Alfredo Menezes aqui no canal da Nova Futura. Ok, pessoal, obrigado por estar até aqui com a gente e a gente se vê num próximo episódio. Valeu! Tchau!